Certamente você já deve ter ouvido falar em síndrome do impostor ou, em algum momento da vida, sentiu na pele do que se trata. Talvez o que você não saiba é que, apesar de desagradável, ela pode ser usada ao seu favor. Olá, queridos! Meu nome é Romulo Scholeva, autor do livro O Guia Tardil, que está disponível na Amazon. O link para ele está aqui embaixo, na descrição. Trago todas as semanas vídeos sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano aqui no endereço canal.uguiatardil.com Além disso, você pode curtir esse episódio na sua plataforma de podcast preferida. Basta pesquisar pelo meu nome, Romulo Scholeva, ou pelo termo O Guia Tardil. Se você gostar disso aqui, curte, compartilhe e comenta. Assim o canal cresce e poderei produzir conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Por onde passa, a síndrome do impostor gera identificação e a noção está comumente relacionada a uma baixa autoestima. Associado a esse comportamento, temos o medo de sermos supostamente desmascarados como uma fraude, mesmo que as evidências externas reafirmem a competência e os nossos resultados. Existem algumas perguntas que você pode se fazer para conhecer melhor a questão. Pergunte-se, você percebe críticas ou feedback como supostas provas de sua incapacidade ou incompetência? Você relaciona o seu sucesso à sorte? Você sofre profundamente diante das menores falhas ou equívocos no que produziu? Você acredita que é apenas uma questão de tempo para que descubram que você não é capaz? Você se considera perfeccionista? E por último, talvez o mais importante, existem evidências externas do seu sucesso ou da sua competência? Com essas perguntas, você deve identificar um comportamento de se considerar impostor ou uma potencial saída dele. Eu convivi com essa sensação durante anos e eu ainda convivo com ela. Mas o que eu quero falar para vocês hoje provavelmente causará uma surpresa. A síndrome do impostor, por mais desagradável que seja, pode ser usada a seu favor, trazendo resultados positivos. No livro Think Again, de Adam Grant, ele conta a história de Hala Thomas Dottir, que concorreu ao cargo de presidente da Islândia cerca de seis anos atrás. De como ela superou as suas dúvidas para sair de último lugar nas pesquisas, chegar em segundo lugar na eleição e de como usou a síndrome do impostor para reavaliar a sua situação constantemente, superando todas as objeções. De fato, durante meses ela rejeitou o clamor popular para concorrer à presidência, chegando a achar que era um absurdo que as pessoas sequer sugerissem a possibilidade. Eu vou deixar aqui na descrição tanto essa quanto todas as demais referências usadas nesse vídeo. Agora traga um conceito bem famoso criado por Martin Broadwell na década de 60, o dos estágios de aprendizado. No primeiro cenário, você não sabe o que não sabe. Também chamado de incompetência inconsciente, é aquela situação onde nos deparamos com algo novo, mas sabemos tão pouco a respeito que é impossível avaliar o quanto não sabemos. No segundo cenário, temos a incompetência consciente, é quando já aprendemos alguma coisa e temos uma boa ideia do quanto ainda precisamos aprender. Já no terceiro cenário, chamado de competência consciente, aprendemos o suficiente para sabermos que sabemos e executamos a tarefa de forma competente, mas ainda não no automático e pensamos durante o processo. E no último estágio, temos a competência inconsciente. Já praticamos tanto aquilo que sabemos que a execução fica automática. É como dirigir um carro depois de anos de prática. Podemos sair de casa, chegar ao trabalho sem pensar uma única vez que pisamos no freio ou trocamos de marcha. E aí você deve estar se perguntando, o que é que o conceito de Martin Broadwell tem a ver com a história contada por Adam Grant sobre a corrida presidencial na Islândia? Para entender a relação, imagine que as pessoas que estão nos estágios da competência consciente ou inconsciente podem exibir um comportamento conhecido como o efeito Dunning-Kruger ou o viés do conhecimento. Estudos científicos apontam que, quando achamos que sabemos de algo, cometemos o equívoco de achar que sabemos mais do que de fato sabemos. E quando isso acontece, paramos de aprender. Aqui, perceba a relação com a síndrome do impostor. Quando ela ocorre, um dos efeitos colaterais positivos é sempre achar que podemos melhorar ou aprender algo. Então, se por um lado achar que é o impostor pode provocar a paralisação pelo medo, por outro, a síndrome pode ser também um excelente mecanismo para sempre se superar. Pense na síndrome do impostor e no efeito Dunning-Kruger como opostos. De um lado, a sensação de incompetência e do outro, a arrogância de achar que sabe de tudo. Hala, a candidata à presidência da Islândia, relatou sofrer desde os oito anos de idade com a síndrome do impostor, mas ela também afirma que foi um dos maiores motores para avaliar a situação e impulsioná-la na direção da superação. A história é curiosa porque um dos maiores concorrentes no início da corrida presidencial e líder nas pesquisas era um candidato que demonstrava egocentrismo e arrogância e acabou em quase último lugar. Se a síndrome do impostor causa a impressão em nós de que sempre estamos vivendo a incompetência inconsciente ou consciente, a sensação de estar aí nos faz questionar e estar abertos ao aprendizado. É contra-intuitivo achar que questionar, repensar uma situação ou opinião leva a decisões erradas. Mas o que os estudos evidenciam é exatamente o contrário. Quando nos damos a oportunidade de reavaliar o que achamos, na média, decidimos melhor. Então eu quero deixar três mensagens para vocês. Se você acha que sofre com a síndrome do impostor, saiba que ela pode ser positiva desde que não cause a paralisação e que todos nós somos imperfeitos. E para que ela não trave você, recorra às evidências externas do que você faz. Certamente encontrará pessoas que respeitam você, o que faz e o resultado que obtém. Segundo, como bem coloca Adam Grant, permita-se questionar, pensar novamente e reconsiderar, mesmo que tenha absoluta certeza de algo. O aprendizado depende disso. Terceiro, fuja do viés da autoridade. Não acredite em algo por causa da identidade de quem fala, de quem afirma, mas por causa da força das evidências. Se as evidências mudam, talvez esteja na hora de reavaliar e mudar de opinião também. Com isso, você abrirá as portas para o aprendizado e ressignificará algo que é aparentemente limitante inicialmente, mas que pode ser usado em seu benefício. Use a oportunidade para ficar aberto ao aprendizado e evoluir cada vez mais. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho e permita que o canal cresça para que produzamos conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Um grande abraço e um beijo de acordo com a pertenência. Tchau, tchau, tchau e até a próxima.